Música Da reunião da experiência de duas principais escolas de formação e capacitação de agentes públicos paulistas, surgiu a EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo. Combinada pela fusão da escola fazendária e da escola de governo e administração pública do Estado de São Paulo, a EGESP incorpora, assim, em sua essência, toda a experiência exitosa dessas duas escolas. Vale a pena relembrar a atuação relevante de cada uma delas. A Escola Fazendária do Estado de São Paulo, FASESP. Por mais de 32 anos, a FASESP concentrou a sua atuação na capacitação de servidores da Secretaria da Fazenda, nas áreas tributária, fiscal, contábil, de finanças e compras eletrônicas. Atuou também na educação fiscal, no sentido de sensibilizar os cidadãos quanto à importância dos tributos para a sociedade e a economia. A Escola de Governo e Administração Pública, EGAP. A EGAP cumpriu com a sua missão, em 28 anos de existência, formando e capacitando agentes para o exercício de funções próprias da gestão pública do Estado. A EGESP passa a contar, assim, com uma equipe competente e comprometida com a formação e a capacitação. Constante, continuada, significativa, atualizada, inovadora e de altíssima qualidade. Para que o Estado possa entregar sempre resultados efetivos. Localizada no Centro Histórico da Capital Paulista, a EGESP está instalada no antigo prédio totalmente renovado, que abrigou a primeira escola normal e experimental da cidade. Eu sou Rodrigo Bezerra, diretor da EGESP. E convido você a conhecer, ou melhor dizendo, a reconhecer nossa escola. A EGESP continua comprometida com o atendimento das demandas de capacitação dos servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento. E amplia sua atuação para os servidores de todos os órgãos da Administração Estadual Paulista. Desenvolvendo conteúdos em temas transversais, indispensáveis ao exercício da administração pública, qualquer que seja o nível organizacional de atuação. Acesse o site da Escola de Governo do Estado de São Paulo e conheça a nossa missão e as possibilidades de parcerias com os órgãos públicos paulistas. Navegue pelo organograma interativo da EGESP e conheça a nossa estrutura e as atribuições de cada área. Acesse o nosso catálogo de cursos presenciais e à distância e identifique as opções mais adequadas ao seu desenvolvimento profissional. Fale conosco nesse nosso canal direto com o servidor e o gestor público. Aproveite para deixar um recado e sugerir temas para novos cursos de capacitação. A Escola de Governo do Estado de São Paulo mantém as suas portas sempre abertas aos servidores públicos e aos constantes desafios da gestão pública. Esperamos por vocês! Tchau! 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 Tchau!